O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Puxi... Meu Deus, faltou energia! Mas eu não paguei a conta de luz? Até que o Piggy voltou, né? Ah... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ué... Moço? Quem é você? Como apareceu aqui tão rápido do nada? Moça, tudo bem com você? Tá, tudo bem sim. Moça, você tem celular? Não, eu não tenho celular. Eu tô vendendo celular, você gostaria de comprar? Não, muito obrigada. Eu não tô com dinheiro. Não, moça. Você vai gostar. Abra aqui esse portão que eu vou mostrar mais detalhes. Mas por que abriria o portão pra você? Eu nem te conheço. Não, moça, confia em mim. Apenas abra o portão. O Dereck, vem aqui por favor. O seu marido tá aí? Tá sim. Melhor ainda, que você dá um celular pra ele e um pra você. Olha. São muito bonitos mesmo. Mas eu não posso ficar, moça. Eu não tenho dinheiro. Não, moça, não. Pode ficar com eles. Depois de um mês eu volto, tá bom? Você testa eles. Se você gostar, você me paga. Testar em um mês? Sim. É, se bem que seria bom o celular pra nós dois. Tá bom, eu aceito, moça. Moça, eu lhe garanto uma coisa. A sua vida vai mudar completamente. Tomara que mude mesmo pra melhor. Passa bem, moça. Obrigada. Amor, nem te conto. Amor, amor, amor. Olha só, amor. Dois celulares. Você encontrou esse aí? Amor, uma longa história. Um moço chegou aí, falou que tava vendendo celulares e... Eram apenas mostra grátis esses daí. Aí eu peguei, né? Amor, mostra grátis? Sei lá. É, amor. Também não acreditei, mas ele disse que daqui é um mês. Ele vem pegar os celulares. E se a gente quiser ficar, a gente paga. A gente usa por um mês, depois devolve. São lindos, né? É, amor. Então, coloquei. Eita, nós temos aqueles microchips aí ainda, né? Tem. Dá pra colocar. Cadrasta novamente, né? Algo do tipo. Dá pra usar as redes sociais e tudo, né? Com certeza. Eu vou ficar com esse. Mas... Isso aqui é menor. Isso aqui dá pra você. Não. Não o quê? Mas... Esse é muito grande. Isso aqui é pra você, então, amor. Mas não importa. Por que sempre é isso, hein? Sempre você tem que escolher as coisas primeiro do que eu. Sempre você tem que agir primeiro do que eu. Sempre você tem que fazer alguma coisa antes de mim. Não. Quem manda na relação sou eu. Quem disse que você manda na relação? Não. Você fica com esse lá e me dá o outro, vai. Ah, quer saber? Tá bom. Se não fosse eu, nem tava com esse celular. Vai começar de novo, Jason. Eu não quero saber. Quer saber de quê? De conversa. Vai mexer no seu celular. Amor. Oi, amor. Fez o quê pra nós comer? Ué, eu? Nada. Eu não tô com fome. Poxa, mas eu estou, né? Ah, então vai lá e faça. Você nunca falou assim comigo antes. É, mas agora eu tô falando. Não. Ei, eu entrei no quarto pra mexer no celular, era sete horas. Já são nove e meia. Não tem nada pronto. Uhum. Você vai fazer alguma coisa pra nós comer, hein? Ah, vai lá, faz. Tem pão. Você coloca lá pra mim, vai. Coloca você. Se tem mão, é você que tá com fome. Por que você tá falando assim direto comigo, hein? Ué, porque você quer isso tudo na boca? Não é assim não, filho. Você vai lá e faz. Você tem mão. Tá fazendo o quê tanto aí nesse celular aí? Por que você quer saber? Olha, não tem pra discutir com você não. A gente vai responder a mensagem aqui. E você, faz tanto o quê nesse celular? Depois das conversas, tô ocupado agora. Ó, faz comida, vai. Ó, então ele vai ficar com fome porque eu não vou fazer nada. Ó, amor. Vamos deitar na cama comigo? Amor. Dari, por que você tá me ignorando? Oi. Fala, o quê? Peraí que já tem uma semana que a gente não deita na cama juntos. Vai lá, daqui a pouco eu vou, viu? Tu nota uma fase desse jogo, ué? Tu acredita? Quer dizer que o jogo importa mais que eu? Tá muito lenta a internet. Desse chip aqui. A internet tá boa? Roteia pra mim, por favor. Derek. Preciso de atenção. Tem uns ursos, né? Que eu comprei. Nos seus aniversários que passou. Mas... Urso é urso, né? Eu tô sem tempo agora. Você não entendeu? Deixa eu terminar aqui o meu jogo. Pelo menos isso. Você manda muito. Fala um bocado de besteira e ainda quer ter moral numa relação. Não. Olha, vai deitar. Depois eu vou lá e durmo com você, tá bom? Deixa eu terminar aqui o jogo. Não, tá bom. Depois não vai me cobrar nada. Tchau. Perdi. Tá vendo? Tem que repetir tudo de novo. Oxi. Ei. Deixa o carregador aí. Como é que é? Deixa o carregador aí. Mas eu tô prezando, né? Esse aqui é o meu. Não. Esse é o meu. Deixa meu carregador aí. Já falei. O meu celular descarregou. Não sei não tá o meu, não. Procura o seu, meu filho. Esse aí é meu. Mas esse aqui foi o que eu comprei, não? Não. Foi o que eu comprei. Eu marquei meu carregador. Olha só. Ele tá marcado. Sim, mas quem deu o dinheiro? Você comprou dois carregadores naquele dia, não foi? Então procura o seu, porque esse aqui é o meu. Não. Esse é esse mesmo. Não. Procure o seu. Já disse. Por que sempre é isso, hein? Olha, não acredito no que tá acontecendo. Esse mês você passou dos limites. Eu passei dos limites. Todos os dias nós brigas, Jayzen. Por sua causa. Por sua causa. A culpa é sua. Totalmente sua. Por que a culpa é só minha? Porque é. É você que dá uma... Tipo, eu não tenho mais simplicidade. Você sempre quer ver que eu tô mexendo no meu celular. Você também quer ver que eu tô mexendo no meu celular e eu mostro, né? Um carregador, você não quer compartilhar um carregador? Não. E sem falar que faz mais de três semanas que você não dorme comigo. Você que não quer dormir comigo porque eu lhe chamo. Por que você sai dormindo no sofá comigo? No sofá? É. Quer fazer eu rir. Lá a internet é melhor. Você sabe disso. Ah, você quer ficar no sofá por causa da internet. Sabe o que eu tô achando, Derek? O quê? Que esses celulares... Não. Sabe o que eu tô achando? Foi o celular e sim. Sabe o que eu tô achando? Ah. Que eu devia ir embora da sua vida. E é agora. Isso mesmo. Ah, então pode ir. Já que essa é a sua escolha, né? Não tá minhas coisas indo embora agora. Até parece que eu vou te impedir de fazer alguma coisa. Não, porque você não tem jeito, não. Sabe que a culpa é sua e coloca ainda a culpa nos celulares. Quem é que tem o celular? Sei lá, é inofensivo. Sei lá, não faz nada. Mas antes, sei lá, ele trouxe felicidade pra mim. Ah, trouxe felicidade pra você. É. Aqui eu converso com meus amigos. Jogo bem muito entre as redes sociais. Quer saber? Eu não preciso de você, não. Eu tenho um celular mesmo. Então o celular é tudo pra você. Até agora é. Muito melhor do que você. Então quer dizer que 4 anos de casamento não serve pra nada. É apenas um mês, né? Que eu tô com o celular. Você também. Na verdade ainda vai fazer um mês. Eu posso falar algo muito importante agora. Em um mês. Eu ia destruir o que foi 4 anos juntos. Nosso casamento. Jason. Tá errado isso? Éramos muito felizes. Até um mês atrás. Até um mês atrás. Só foi aquele ano aparecer. Que você disse. E deixou o celular e... Parei. Nossa vida mudou. Não, tá errado. Tá muito errado. Olha, amanhã faz um mês. Vou esperar o homem passar. E vou devolver esse celular. Com certeza. Ai moço, que bom que você viu. Eu tava te esperando. Olha, toma seu celular. Leva daqui. Eu não quero ele mais nunca. E agora? Qual será a próxima família que eu vou entrar? Tchau. Tchau.